Música Mais uma vez a Casa de Convívio de Grelhós reúne o povo para o almoço de convívio que teve a visita do Presidente da Câmara, acompanhado pelo seu pai, que no dia de hoje faz 88 anos e festejou este entre nós. Música Música Como costume, não pode faltar a vitela, as sardinhas, o pão e o bom vinho no almoço do Barrosão. Orlando Alves felicita este tipo de convívio. Esta é uma das muitas festas organizadas pela comunidade de Grelhós, num espírito de união e de partilha, onde os valores do barrosismo estão aqui bem presentes, os valores da partilha, da solidariedade e do espírito comunitário de uma aldeia pequenina, mas que à volta deste espaço que é a escola, cuja gestão é a comunidade que faz, à volta deste edifício congrega-se aqui toda a vida gregária da aldeia e isso naturalmente que é algo de muito positivo, porquanto se criou aqui um espaço para que as pessoas confraternizem, para que as pessoas possam conviver, para que as pessoas se possam sentir felizes. E eu cá estou, nesta missão que me cabe também, de estar com estas manifestações da comunidade e estou aqui com muito gosto e só tenho que dar os parabéns aos organizadores. Fernando Afonso, poeta popular, quis também deixar o seu testemunho sobre as atividades que têm acontecido em Grelhós. Eu peço licença a todos por uma história que eu vou contar É um caso interessante que todos devem gostar E ninguém vai apanhar susto Porque a história que eu vou contar É o sujeito do Agosto E então qual é o motivo? Ele é um homem que tem brilho Primeiro olhei para a escola E segundo para o regadio Então já que estamos na borga Isto é uma brincadeira Então em terceiro ponto É a estrada da carreira Que é um bem para todos nós Amigos e camaradas Mas ainda é na aldeia Gente que vale pouco ou nada Acredito em poder descrever Não é um metro de terra Que nos livra de morrer Em Grelhós ainda alguma gente Que bate com a mão no peito No princípio não eram de acordo E no fim gostam do proveito Viva a aldeia de Grelhós Que alcançou um ponto justo Mas tem muito a agradecer O nosso amigo Agosto Vamos lhe dar os parabéns Porque ele alcançou o que queria Pois a aldeia de Grelhós Numa grande regalia Mas ainda é alguma gente Que disto nada merecia Quando um dia terminar Dará-vos a despedida Grelhós era um povo morto E o Agosto deu-lhe vida Acredito em poder descrever Mas quando o mal é de morte O remédio é morrer Seja quinta ou sexta-feira Quando chegar esse momento Acabou-se a brincadeira Quando nos sentimos mal Pensemos logo nas almas E se todos seres de acordo Demos-lhe uma salva de palmas Hoje e por outro dia Se alguém não ficou satisfeito Já lá tem o que merecia Eu tenho para vos dizer Uma não e outra sim Na aldeia há dois partidos É um bom e outro ruim Eu vim aqui para cantar Não foi para ganhar vitória Mas só foi para vos lembrar Ainda não perdi a memória Ele é um homem que alargou os caminhos Para toda a gente passar Em vez de lhe darem valores Ainda o andam a criticar Mas ele é um homem que tem peito Se não fosse a ideia dele Nada disto era feito É preciso ter cabeça E ser muito inteligente A história ainda não acabou E vai continuar mais para a frente Nunca vistas um cartucho Que não tivesse fulminantes Mas também temos que lembrar Os seus dois acompanhantes Isso é que é uma velha história Vamos falar no domingo E não esquecer o Livório Que são os três de valor Só lhe falta irem à igreja Para receberem o Senhor Enquanto eles vão à igreja Nós pensemos nas almas E como são boas camaradas Demolho uma salva de palmas Mas bota nas mãos devagar Porque o bater também dói Falta falar no moinho E adundar à corte do boi Toda a gente de grelhose Amai-vos todos com carinho Que também graças ao Augusto Se des ter o moinho Quando tiveres a ocasião Resalho uma salvarrinha Porque é uma satisfação Uma grão para fazer farinha Isso é uma beleza Não há coisa mais bonita Do que a natureza Então vamos ao quinto ponto Esse é que mete mais susto Vai ser a casa mortuária Que também graças ao Augusto É uma casa com flores Brancas e amarelas Ela está em bom lugar Mesmo ao lado da capela Lambrando estas obras todas Para grelhose são regalias Mas tenho muito a agradecer Ao senhor Augusto Dias Bivax Escola de Grelhose Que tem aqui tanta gente alegre Deram ver o maior pinheiro Do Conselho de Montalegre Era isso que a gente queria Não é só de Montalegre Mas também da freguesia Avançoado seja o homem Que devaldeia tantas regalias Lamorando o nome dele É o senhor Augusto Dias Vamos lhe dar os parabéns Por ser um bom cavalheiro Tudo o bem que ele faz para a aldeia Já se sabe no mundo inteiro Deus lhe dei a muita sorte E que nunca perca a esperança Já lhe deram uns parabéns Na América e na França Fez as cruzes em grelhose Que estão no Largo do Campo Elas estão em bom lugar Mesmo ao lado da Santa Nossa Senhora de Fátima Que nos dás tanta alegria Com quatro cruzes novas ao lado A fazerem-te companhia Temos a casa de convívio Para quem por aqui passar Ficamos muito satisfeitos Quando nos vamos visitar Temos o Pinheiro do Natal Toda a gente que aqui passa Olha para o ar e dá um grito Dizem que é muita distância Nunca viram outro tão bonito Toda a gente se regala Sem ninguém apanhar susto Mas um trabalho bem feito Foi o nosso amigo Augusto Vamos lhe dar os parabéns Porque ele é sempre o primeiro Mas um bom trabalho o que fez Lá na Poça do Iteiro Estava um trabalho bem feito A olhar para ele é uma beleza Ninguém não faria melhor Mesmo com uma candia acesa Então tem uma vantagem Não arrisca de criar erva Mas também fez o caminho Que vai à ponta da pedra Ele é um homem corajoso Que faz tudo de si mesmo só E agora fez a continuação Que vai até a ave só Nada disto ficar escondido Todas as obras se podem ver Se fôssemos a nomear tudo Tínhamos muito mais a dizer Todos falam o nosso nome Falo eu e falais vós Mas até vou dia de hoje É o número bom de grelhos Engrelhos alguma gente Que até o coração lhe dói Por verem um muro tão bonito Feito na lama do boi Caralho, secas-me a boca Mas bom, feito na lama do boi Feito na lama do boi Quando um serviço acaba Logo o outro continua Acabou na lama do boi Começou logo na rua Se os antigos cá viessem Teriam uma grande regalia Por veriam a rua tão bonita No tempo deles nada disso havia Só viam casas com palha No dia 12 de agosto Se não me falta a inteligência Fazemos a inauguração Da nossa nova residência Avançoado seja o Augusto Que pensou em todos nós Fez a casa mortuária Para toda a gente de grelhos Vamos lhe dar os parabéns Por ser um bom camarada Ele é o homem que fez tudo Os outros nunca fizeram nada Dizem mal dos antigos Que fizeram nas ruas estreitas É por isso que hoje o povo Os andam à esquerda e outros à direita Toda a gente que me escuta Deus vos dê muita sorte Saúde, paz e alegria Guardai na vossa memória Sempre a minha companhia Chamo-me Fernando Afonso Fui sempre muito alegre Sou do lugar de grelhos Conselho de Montalegre Mas tenho para vos dizer Sempre fui um bom cristão Eu nasci em Castanheira Na freguesia de chão Por hoje vou terminar Com muita satisfação Desejo muita saúde a todos E até outra ocasião Agora, ó meus amigos Pensei tudo o que quiseres Muitos abraços para os homens E beijinhos para as mulheres Vou cantar ao pé de vocês Para mim foi uma alegria Não há coisa mais bonita Do que uma boa companhia Fernando Afonso António Augusto, um dos responsáveis Da organização Mostrou-se satisfeito Pela aderência dos habitantes E fez o convite Para toda a população Da aldeia e vizinhos Para mais de uma festa Que se realiza No próximo verão Nós estivemos Aqui na casa do convívio Da aldeia de Grelhos 88 anos Do senhor pai Do presidente da Câmara Municipal de Montalegre O senhor Rolando Alves Foi uns anos Que esperava eu Chegar lá A idade do pai dele 88 anos Não é borga É muitos anos de vida E essa vida Tem que continuar em Grelhos Para nós chegarmos Aos 88 anos A casa do convívio Da aldeia de Grelhos Vem ao longo de anos A organizar aqui Umas festas Para o povo ser unido E para o povo Continuar a ser unido Formamos umas festas Que estas festas Levem-nos a mais uma alegria Essa alegria Somos nós todos Todos nós Juntamos Comemos Bovemos Organizamos aqui Borgas Para tudo correr bem O principal objetivo É nós Concentrámonos Mais na aldeia A aldeia Em si Estava um bocadinho A degradada E agora Bem Cada vez É reunir-nos mais E vamos ter No dia 12 de agosto Desde já Convido Todos os imigrantes Da aldeia Para o dia 12 de agosto Dia 12 de agosto Nós temos a inauguração Da casa mortuária A inauguração Do largo Das cruzes Aqui junto à escola Da casa do convívio Vamos ter a inauguração Das ruas E dos caminhos Agrícolas E vamos fazer aqui Uma festa Que vamos ter A posição Desde a igreja Às cruzes Acompanhada Por seu padre João E vamos ter também A banda de parafita A dar-nos um bocadinho De alegria À nossa aldeia Magnifique E surtout Os portugueses E portugueses Porque Eles são charmantes Quando chegamos Do sud do Portugal E Há feito Todo o sud Uma parte do oeste Há revenu Do oeste E agora Vamos ao nord Super gentil Muito gentil Muito gentil E Muito acolhante E Surtu Sempre O sorrir E isso É impressionante O som da concertina Esteve presente Para animar o evento Pérez A população satisfeita deixou o seu testemunho. Estamos num convívio de galhoz, estou a gostar muito disto, está muito porreiro, como a carne assada, sardinhas e tudo, não faltam, não faltam, por isso mesmo estou a gostar muito disto. Já muito não vinha, só vim cá o dia dos votos, mas hoje vim cá que me convidou um irmão meu, o meu irmão, e não faltava aqui de comer sardinhas, carne assada, vinho para quem queria, água, sumos, não faltava nada. E agora quero mandar um beijinho para os meus filhos, para as minhas netas e para os netinhos todos. Gostei muito da festa que fizeram, comemos e bovemos todos e estamos todos unidos, aqui na casa de convívio de galhoz, beijinhos para os meus netos e para os meus filhos. É um passeio de fim de semana e visitar a família, foi o que me trouxe aqui. Tenho aqui muitos sobrinhos, são para há uns 20. Isto é bom, neste caso estava aqui quase um lugar em peso, não digo todos, mas quase todos, estava aqui muita gente. Nesses lugares praticamente vizinhos e a família também, uns com os outros. Come bem, depois mais uma pinguinha, às vezes a pinguinha fica mais alegre, até da maneira que dão logo um abraço, uns com os outros. É muito bom. Tenho gostar muito disto, após isto reúne muito o povo da aldeia, para as pessoas saírem de casa, para conversarem um bocadinho, para contarem as suas vidas, para se rirem um bocado, para se animarem, para dançarem ao som da concertina. Estou a gostar muito disto, é uma forma de nos divertirmos todos em conjunto. É agradecer a esta malta toda e aos organizadores que fizeram esta organização, para nos juntarmos todos. Está tudo muito por reino. O comer foi um espetáculo. A gente reuniu-se toda. Tivemos aqui o nosso presidente, até o pai dele fez anos, fizemos a festa, cantamos os parabéns. Está tudo contente. E isto tem que se realizar mais vezes. É pena termos o povo um bocado dividido, porque se não, éramos mais gente. Mas para comer e beber, chegamos bem, não precisamos dos outros. Nós comemos bem. Agora, temos o São João, vamos organizar também. Quem quiser é convidado. Quem não quiser, fique em casa. Esta festa foi muito bonita. Gostei muito de estar aqui. Quero mandar beijinhos para a minha família que está na França, os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos todos, a minha irmã, a minha filha. E está tudo bem aqui na aldeia. Lá vim eu da França, ver aqui Grelhós, a festa. Há aqui uma festa. Vim de propósito para a festa. Grelhós mostra mais uma vez que não deixa morrer o dinamismo da aldeia com este tipo de iniciativa. A população agradece e marca presença, pois é uma maneira de combater a solidão e o isolamento que caracteriza as nossas aldeias. Fica aqui mais uma prova da dinâmica de como viver em Barroso é e deve ser harmonioso. Fica aqui mais uma vez. 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 Tchau.